A quarta-feira começou com o tempo abafado aqui no estado, as temperaturas altas, o que já anunciava a chegada da chuva. Pois é, e a chuva que ontem se concentrava no sul do estado, se arrastrou por todas as regiões. Como a Defesa Civil anunciou logo cedo, tivemos risco de temporal em diversas regiões, ainda mais agora no início da noite. Mas vamos ver como fica a previsão para amanhã em todo o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, a instabilidade segue em todo o estado. Na região da campanha, o tempo fica mais seco, chove fraco por lá, mas o restante temos risco de temporais, ventos fortes e queda de granizo. Apesar das precipitações, as temperaturas seguem altas. Faz 14 graus em Pelotas, no sul do estado, e 18 graus em Canela, na serra. Já as máximas continuam altas e chegam aos 25 graus em Santa Maria, na região central, 26 em Porto Alegre e 27 graus em Nome Toque, no noroeste do estado.